A estreia de Nicolas Souza aqui no Campeonato Municipal, vestindo a camisa do Pomari. Nicolas, fala do jogo, o que você achou? O time venceu 3x1 e você teve boas oportunidades, mas o gol não saiu, né cara? É, acho que eu tive uns 4 chutes no que seguir, mas tudo bem, o nosso time importante, o nosso time ganhou, só continuar assim. O que é que faltou aí pra sair o seu gol hoje? Faltou mais eficiência. Na hora que aquele chute todo eu dei ali, eu escorreguei. Detalhe, né? Detalhe. Só que infelizmente, imagina, nós ganhamos, tudo bem. E o Ramon, jogou bem? Ramon jogou, jogou bem, a equipe toda tá de parabéns. Eu agradeço a presença de vocês aí, é um prazer estar de volta nas competições da Liga, né? Uma entidade na nossa cidade que tem muita história, né? Várias personalidades aqui da nossa cidade já fizeram parte da LTD. E a gente aqui no Comari tá muito feliz em participar de novo desse evento. Fazendo com que os nossos atletas tenham esse primeiro contato com a competição, né Rodrigo? A gente, através do Willian, né, preferiu dar uma rodagem aos poucos utilizados na Rio Futsal. Ao mesmo tempo, algumas equipes têm outros atletas nossos disputando para que todos fiquem em atividade, né? Então, e também, ao mesmo tempo, a gente pode olhar e fazer uma captação, oferecer do atleta a participar conosco no ano que vem, em 2023. Então, pra essas três situações, né? Dar a rodagem pra todos os atletas, fazer a captação e agregar na Liga, estar presente sempre que possível, estarmos presentes, oferecendo ginásio, oferecendo estrutura e prestigiando a nossa cidade. Legal, Rabelo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E especificamente, rapidinho, pra encerrar no sub-9 ali, o time jogou bem, né? Faltou ali, o Nicolas Souza quase deixou o dele, né? Eu disse pra ele ali, primeiro dá errado, pra depois dar certo. Vamos continuar trabalhando. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.